Esse é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada Eu sou o mestre dos magos Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Eu sou o mestre dos magos O mestre dos magos Me convidou pra casa dela, pra fazer o Tik Tok Mas antes de tudo, ela pediu uma dose Mas antes de tudo, ela pediu uma dose Bebe muito, fica safada, dois passinhos pra lá e pra cá Posiciona essa puta, com o mena vai te assar Posiciona essa puta, com o mena vai te assar Posiciona essa puta, com o mena vai te assar Pra digitar fluência, nossa tropa deixa forte Pra digitar fluência, GRZS vai deixar forte É Tik Tok, Tik Tok, tudo dentro da Tik Tok É Tik Tok, e toro dentro da Tik Tok É Tik Tok, Tik Tok, tudo dentro da Tik Tok É Tik Tok, e toro dentro da Tik Tok Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Eu sou o mestre dos magos Mestre dos magos Me convidou pra casa dela, pra fazer o Tik Tok Mas antes de tudo, ela pediu uma dose Mas antes de tudo, ela pediu uma dose Bebe muito, fica safada, dois passinhos pra lá e pra cá Posiciona essa puta, com o mena vai te assar Posiciona essa puta, com o mena vai te assar Posiciona essa puta, com o mena vai te assar Pra digitar fluência, nossa tropa deixa forte Pra digitar fluência, GRZS vai deixar forte É Tik Tok, e toro dentro da Tik Tok É Tik Tok, e toro dentro da Tik Tok É Tik Tok, e toro dentro da Tik Tok É Tik Tok, e toro dentro da Tik Tok Essa é a Tropa dos Flux